É mais uma etapa da maratona de contactos com os parceiros da zona euro. Desta vez o local de encontro foi a sede do Banco Central Europeu em Frankfurt. O ministro das Finanças grego reuniu com Mário Draghi para apresentar o plano de renegociação da dívida que permita criar um caminho alternativo à austeridade. O BCE detém mais de 20 mil milhões de euros de dívida grega. A imprensa avança que a intenção do novo governo de Atenas é trocar as obrigações atuais por obrigações perpétuas. Ou seja, o país não amortizava a dívida ao Banco Central, mas pagaria os juros até ao dia em que tivesse condições financeiras para resgatar essas obrigações. Outra das propostas passa por um financiamento de curto prazo, até junho, à altura em que o governo espera já ter alcançado um entendimento com todos os parceiros sobre a dívida. Não se sabe o que hoje disse Mário Draghi, mas Yanis Varoufakis mostra-se otimista. Berlim é a próxima paragem do périplo de Varoufakis, onde amanhã vai reunir com o Ministro das Finanças da Alemanha.